É o cara lento, você viu que ele já passou manteiga na criança ali, o Mancini fica falando alguma coisa, quase que ele cai dele ali, e ele marca a barreira de costas, ele é diferente agora, ele vem de ré. Normalmente não sabe. Todo mundo, como o Papai Noel, na barreira do América, ela faz... É do Matafogo! Gol vira comigo no refém, foi, 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 ele carleto, é dele a camisa número 6. Quando eram jogados, velou dos 38 gols, primeiro tempo em Belo Horizonte, ela foi lá para o São Gabriel, no fundo do mundo do América.